Olá, eu sou José Luiz, vamos aí para mais uma aula de como ganhar uma graninha na internet. Recentemente eu descobri um site muito bacana, que promete uma grana legal. Já já vou mostrar para vocês aí a maneira correta de criar conta nele, aguarde um pouquinho, deixa eu mostrar ele aqui para vocês primeiramente. Em poucos dias aí, acho que o que eu cheguei a mexer mesmo aí deu, dá para dizer que deu dois dias, não chegou a dar três dias que eu mexi. Ele está aqui em 15 dólares já, para quem mexe com esse tipo de coisa sabe que é difícil você ganhar 15 dólares assim tão rápido. No começo de algum trabalho, então está aqui. Como funciona esse site pessoal? Quando você criar uma conta, você vai ganhar aqui 50 rodadas, tá? O meu que tem mais, eu já vou mostrar o porquê que o meu tem mais. Como que funciona? O que você vai fazer? Você só vai vir aqui e clicar nesse botão. Eu vou tirar o som aqui, né? Para não deixar ninguém surdo, né? Deixa bem baixinho. Ele abre uma propaganda ou outra de vez em quando, né? Mas você também não pode reclamar. Olha lá, rodei duas vezes e não deu nada. Um, dois, três, quatro. Depende muito da sorte, tem hora que dá um monte em seguida, boa. Só que eu estou querendo mostrar para vocês agora, não está dando nenhuma boa. Conforme eu vou rodando, vou perdendo aqui as rodagens, ó. Mas calma que vocês já vão ver que ele aumenta aqui o valor. Daqui dois minutos ele vai me liberar mais cinco moedas, tá? A cada uma hora ele libera cinco. Vamos lá, meu amigo. Estou querendo mostrar. Olha lá, eu ganhei um centavo. Você fala, putz, tudo isso para ganhar um centavo, né? Mas de vez em quando ele dá cinco, vinte e cinco, um, um e pouco, às vezes dois. Vamos ver se a gente consegue pegar aí um valor alto. Como eu estou querendo mostrar, ele não está querendo cair em valor alto para poder mostrar. Bom, essa aqui é uma parte interessante, ó. Ele me promete vinte e cinco centavos, né? De dólar, né? Se eu acertar, qual cor que vai parar? Preto ou vermelho? Aqui você tem cinquenta por cento de chance de acertar. Eu vou arriscar no preto. E por pouco, deu vermelho. Mas não dá nada. Ele vai e daqui a pouco ele libera mais aí opções. Olha lá, deu uma de cinquenta centavos. Já foi para dezesseis e trinta e oito. Uma de vinte e cinco. Isso aqui é interessante, ó. Infelizmente o valor que ele vai dar aqui é só nove centavos, mas tem hora que chega a dois dólares, tá? Você tem que acertar qual é o baú premiado. Eu costumo, se eu tentei nesse terceiro, na próxima rodada, né? Vamos supor, eu tentei qualquer um, mas caiu no terceiro. Na próxima rodada eu tento no segundo ou no primeiro. Aí eu vou alternando. Geralmente dá certo. Bom, aqui como é a primeira vez que eu estou jogando hoje, então eu vou ter que arriscar. Eu vou aqui no primeiro. Olha lá, estava no do meio, ó. Então, na próxima eu já sei que, né, não tento no do meio. Na um quer dizer que não vai cair no do meio, né, mas... É uma tática aí. Bom, aqui acabou os meus giros, né, as minhas rodadas. Foi pra zero. Já já eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra encher de novo aqui, tá? Acompanho o vídeo até o final. Primeiro eu vou mostrar como criar conta. Bom, pra criar conta eu vou deixar esse link aqui na descrição. Aí eu vou só clicar nesse botão verde aqui. Aqui você vai colocar seu nome. Eu vou colocar aqui só o meu segundo nome. Vou colocar um e-mail que não é o e-mail que está na outra conta, né, pra não dar erro. Vou criar aqui uma senha. Aí é só clicar aqui no Create Account. Você já vai começar aqui com 50 moedas, né? E se você clicar aqui, ó, só ganha mais 5, ó. Aí, ó. Foi pra 55. Aí você tem que clicar aqui, ó. Verifique your e-mail. Então, cliquei aqui. Ele tá falando aqui que por enquanto eu tô com zero, né? Acabei de criar conta. Clique aqui em verificar e-mail. Volto. Ah, vou aqui no meu e-mail, ó. Já recebi ele aqui. Só clicar aqui nesse link. Aí ele vai falar aqui o meu usuário, o meu e-mail. Retorno. Volto aqui pro site. E aí é só começar a jogar. Eu vou mostrar agora aqui, ó. Como faz pra conseguir mais moedas. Eu gosto de usar essa opção aqui, que é o Miner. É só clicar aqui nele. Clicar aqui no Start Mining. Eu coloquei aqui, é... 35 de potência. Você pode diminuir ou aumentar, depende aí da qualidade do seu computador. Ó. Enquanto ele tá carregando aqui, ele tá correndo aqui uma barrinha. A hora que ela... A hora que ele pegar mais velocidade, ela vai correr mais rápido. E você vai ganhar aqui uma rodada. Eu costumo deixar juntar aí 100... 50... Bastante rodada, pra já rodar tudo de uma vez só. Aí o que que eu faço? Eu deixo essa página aqui aberta e vou mexendo em outras coisas. Enquanto aqui vai, né... Carregando. Vamos esperar só aparecer uma moeda aqui. Olha lá. Já apareceu uma moeda. Aí ele começa a correr de novo. Daqui a pouco dá duas, né... Lembrando que se eu... Eu vou abrir uma nova guia, ó. Botão direito. Nova guia. É... Daqui a 50 minutos ele libera mais... Olha lá. Vai liberar aqui pra mim mais 15 rotações. Então, conforme você vai evoluindo aí, ele também evolui aí suas rotações, ó. Eu já tenho aqui 15 pra rodar, ó. Tá? Mas eu vou esperar juntar bastante, tá? Pra mim começar a rodar de novo. Então vocês viram aí como é fácil, né... Você conseguir. Depois tem outras opções aqui que você pode brincar. Eu, particularmente... Eu gosto desse ilho aqui. Que... Se você conseguir acertar aí... Se você conseguir atravessar esse campo aqui sem morrer, tá? Eu tô com 14 moedas, então eu posso mostrar uma vez. Geralmente é difícil acertar na primeira. Tem uma minhoca escondida em cada 3 desses. Você tem que passar sem pegar nela. Olha lá. Conseguir passar dos primeiros. Olha lá. Cai no segundo, ó. Ou seja... Aí já perdi. Não tenho mais rotações, né? Caiu pra 4. Então eu teria que esperar juntar mais. Mas é bacana, porque ali eu já consegui até 500 rotações. Acertando o caminho. Então compensa você gastar de 10 e 10 moedas lá. Depois que você junta bastante pra, né... Mas primeiro, junta uma grana. Depois que você juntou... Como que eu faço pra pegar esse dinheiro, né? Pra transferir, né? É só você... Clicar aqui, retirar. Ele deixa você retirar quando você atingir 100 dólares, né? E você manda pra sua conta Paypal. Quem não tem conta Paypal, vou deixar na descrição do vídeo aí como faz pra criar uma. Ou, né? Qualquer outro site desse que você tenha conta. Dá até pra mandar aí pra sua conta Bitcoin. Tá? Então, se você não usa Paypal, se quiser criar alguma outra dessas também, né? Juntou 100 dólares hoje, pessoal. Daria... Eu vou entrar aqui no dólar hoje. 100 dólares daria... 371 reais. Já tá bom, né? Só pra você ficar ali brincando. Né? Já... Você pode... Ah, e eles te dão uma opção aqui também, ó. Você pode juntar 200, ó. Olha lá. Já dá 742. Olha lá. Enquanto eu já tô aqui conversando, ó. Tá ali juntando mais rotações pra mim, ó. Entenderam como é fácil? Tá? É... Depois que você clicar aqui no retirar, né? Ele vai pedir aí qual que é o seu e-mail do Paypal. É só você colocar o e-mail e ele vai transferir lá pro seu Paypal. Ok? Bem fácil, né? Espero que vocês tenham gostado aí do site. Tá? Bem simples de usar. Não esqueça de confirmar o e-mail, tá? É... Como eu mostrei. E é isso aí. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. É... Depois que você transferir aí o seu primeiro valor também, comenta lá que você já transferiu. Pra gente saber aí quantas pessoas já conseguiram atingir o 100, tá? Eu tô com 16,84 porque faz três dias aí que eu tô mexendo. Tá? E eu também não fico mexendo o dia inteiro com isso, né? Mas pra quem tem tempo, dá pra conseguir aí, né? Uma grana legal. Tá? Ok, pessoal? E quando eu for transferir aí os meus próximos 100, tá? Eu não transferei nenhuma vez ainda, tá? Mas a próxima vez que eu for transferir aí, né? Eu vou gravar e mostrar pra vocês também. Ok? Então, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês poderem clicar aí e já começar aí com 50 moedas. Aliás, desculpa, 50 rotações. Então, a gente vai ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Obrigado.